Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy e pessoal, tomando de volta com Final Fantasy XVI E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão tá fazendo o farm pra tá chegando no troféu perito, beleza? Onde a gente tem que ter todas as habilidades upadas no máximo Esse farm aqui pode tá sendo feito no NG, tá? Na primeira jogada que vocês vão fazer normal mesmo Só que dessa quantia que vai dar no vídeo, é só no NG+, com os itens e com o passo a passo que eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Então vamos lá, se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal E vocês ainda que não se inscritos, se inscrevam Então bora lá! E aí Clive Go on then You're rubbing me blind, you know Is that all? Yeah So, will it be? You can thank me later Uh, that it It's fine Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.